Pois é, nas últimas 24 horas, a Polícia Militar de Morama atendeu a dois casos de embriaguez ao volante. Os dois casos, nos dois casos, as pessoas envolvidas se envolveram em acidentes de trânsito. No primeiro deles, por volta das 11h40, no Jardim Belvedere, um homem conduzia um gol, colidiu na traseira de uma motocicleta, causando ferimentos no motociclista. Ele foi detido, foi conduzido por embriaguez ao volante. Tenente Helio tem detalhes desse caso, acompanhe. Bom, o nosso copom recebeu informações de populares dando conta do acidente e o pelotão de trânsito se deslocou até o local, realizou a documentação necessária. Quando da chegada da equipe policial, o motociclista já estava sendo atendido pela equipe do SAMU e o motorista do veículo estava completamente embriagado, com a fala alterada, cambaleante. Foi oferecido a ele o teste do etilômetro, ele se recusou a realizar o teste e pela legislação foi confeccionado um termo de constatação. Então, ele foi encaminhado em flagrante pelo artigo 165 do Código de Trânsito, pela embriaguez ao volante e encaminhado lá para a delegacia. O motociclista relatou que estava tranquilamente andando na via dele, quando o veículo acabou se chocando ali na traseira, ele caiu da moto e a moto continuou sendo arrastada por alguns metros. O carro foi apreendido? Sim, o carro foi vistoriado, foi visto que ele tinha débito de licenciamento IPVA e foi trazido aqui até o batalhão. Já na segunda situação, a Polícia Militar atendeu por volta das 3 horas da manhã uma colisão contra uma árvore. Uma mulher conduzia um veículo HB20. Quando a Polícia Militar chegou no local, constatou que ela estava embriagada. O Tenente Ello explica como é que foi essa situação. Isso, essa segunda situação ali na Avenida Ângelo Moreira da Fonseca, por volta das 3 horas da manhã dessa quinta-feira. A Polícia Militar também recebeu informações de populares que passavam ali pela via. E a situação ali foi um choque do veículo HB20, conduzido por essa feminina, contra uma árvore ali na Avenida. Da mesma forma que o acidente anterior estava com vários sinais de embriaguez, também se recusou a realizar o teste do etilômetro, mas a legislação permite que o policial constate os sinais de alteração psicomotora da senhora e ela foi encaminhada para a delegacia também pela embriaguez. Nesse caso, o carro também foi prendido? Não, nesse caso, o veículo foi liberado lá no local para um familiar da pessoa, porque não continha nenhum débito. Como disse o próprio Tenente da Polícia Militar, nessas duas situações, as pessoas envolvidas foram conduzidas à delegacia de polícia por terem se omitido a fazerem o teste do bafômetro, a serem submetidas pelo exame etilométrico. Portanto, constatada então uma eventual embriaguez, as pessoas foram conduzidas à delegacia e denunciadas à polícia judiciária. As imagens são de Sônia Roussene, eu sou o Alex Miranda e você está comigo na RedeTV+.